Para quem tem escola de dança, que a maioria já entra recorrente. Legal. E quando se torna ex-cliente com LTV alto, geralmente é um pouco difícil a recuperação para recorrência. O que você recomenda? Produtos novos? Sim, mas tem uma outra coisa também, cara. Você tem que descobrir por que a pessoa saiu. Essa é a principal pergunta, lembra? Recorrente. Comprou primeira mensalidade, segunda, terceira, quarta, bom, saiu na quinta. Opa, peraí. Por que você não comprou de mim? Porque virou não cliente agora. Na verdade é um cliente que deixou de ser recorrente, mas é um cara que você tentou vender de novo para ele, ele falou, não, não quero. Não quero, não quero. Não quero comprar mais de você. Por que você não quer comprar mais de mim? Importante você saber isso. Porque de repente é, ah, porque eu estava dançando, eu estava fazendo escola de dança, porque eu queria arrumar a namorada. E agora eu já arrumei a namorada, então eu não quero mais dançar. Beleza. Você tem que mostrar para ele que dança não serve só para isso. Ou então, eu torci o tornozelo. Torci o tornozelo correndo, eu não posso dançar. Tá, então daqui a dois meses, três meses, ele vai poder voltar a dançar. Ah, eu não quero mais dançar porque eu mudei de lugar, fui para um outro bairro. Não tem como você vender para esse cara. Ele está distante agora. E por aí vai. Então, a coisa mais valiosa que tem no não cliente é a resposta à pergunta, por que você não comprou de mim? É a coisa mais valiosa. Lembra que você tem que fazer essa pergunta sempre. Por isso que no CRM tem que ter uma coluna, que é a coluna de não clientes. Quando você tem a coluna de não clientes e o teu vendedor coloca lá, esse cara que não comprou, falou que não quer, tem que ter porque ele não comprou, que é a objeção. E aí, quando você pega essa objeção, você cria um conteúdo, um parágrafo, uma maneira de falar, para quebrar essa objeção e a partir daí você quebra essa objeção nos próximos quase clientes. Então, tem uma maneira de você fazer isso. Você quebra a objeção nos próximos quase clientes. Porque esses quase clientes agora, você vai reforçar o caminho do sim e você vai enfraquecer o caminho do não.